Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de política. Olha só, o Congresso corre contra o tempo para aprovar as pautas do governo, antes do recesso parlamentar. E para garantir a votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai exigir dos parlamentares o registro biométrico presencial nas sessões e reuniões convocadas para esta semana. A Câmara dos Deputados tem pressa. Nos últimos dias, o presidente da Casa, Arthur Lira, e lideranças do governo têm afirmado que pretendem votar cinco matérias de destaque nesta semana. Na sexta-feira, Lira informou que a Câmara teria sessão deliberativa nesta tarde, que sempre acontece a partir de terça-feira. O primeiro item a ser votado pelos deputados nesta segunda é o projeto de lei que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O texto tramita em regime de urgência e, caso não seja apreciado, vai trancar a pauta de votações na Câmara. O texto substitui a medida provisória, que não foi votada por falta de acordo entre Câmara dos Deputados e Senado Federal e perdeu a validade. Depois disso, a prioridade do governo é de aprovar o novo marco fiscal. O texto, que trata da nova regra para atrelar o crescimento das despesas do governo ao crescimento das receitas, já foi aprovado pelo Senado na última semana e, devido às alterações feitas pelo relator Omar Aziz, precisa retomar a Câmara para a aprovação. Além dos assuntos econômicos, medidas sociais estão na pauta desta segunda e devem ser analisadas até sexta-feira. Entre elas estão a votação do projeto que retoma o Programa Federal de Aquisição de Alimentos e o projeto de lei que amplia vagas de tempo integral nas escolas, com investimentos de R$ 4 bilhões na educação. E o INSS começou a pagar hoje, nesta segunda-feira, a parcela da antecipação do 13º salário para os segurados que recebem acima do piso salarial. Mais de 30 milhões de segurados, entre aposentados e pensionistas, estão na faixa que recebem acima do piso salarial, ou seja, R$ 1.320. Eles vão receber a segunda parcela do 13º salário até o dia 7 de julho. Os valores da segunda etapa do abono anual começaram a ser pagos no dia 26 de junho, aqueles que recebem um salário mínimo. A ordem segue o final de matrícula de 1 a 6. Essa segunda parte do pagamento do abono vem com os descontos, como do imposto de renda, por exemplo. Ele será proporcional para segurados com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 2.640. A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada de forma online no aplicativo ou no site Meu INSS. E o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas. E a Arábia Saudita e a Rússia vão limitar a oferta de petróleo. O objetivo das grandes produtoras é elevar o preço em meio à instabilidade causada, entre outros fatores, pela invasão russa na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Energia nesta segunda-feira, mesmo dia em que a Rússia informou que vai cortar suas exportações em 500 mil barris por dia em agosto. Os principais produtores de petróleo estão tentando estabilizar os preços em um mercado volátil, consequência da invasão russa da Ucrânia e da oscilante recuperação econômica da China. A reação do mercado aos anúncios foi relativamente discreta. O brand petróleo de referência na Europa subiu 0,98% para US$ 76,15 o barril, ou R$ 366 na cotação atual. E seu equivalente nos Estados Unidos, o WTI, subiu 1,02% para US$ 71,36 o barril, ou R$ 343 na cotação atual. Os valores estão longe das máximas de março de 2022, de quase US$ 140, quando começou o conflito na Ucrânia. A Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, busca preços altos para seu petróleo para financiar um ambicioso programa de reformas que pode permitir que sua economia se afaste dos combustíveis fósseis. Mas analistas acreditam que o país precisa de um petróleo a US$ 80,00 o barril, um preço bem acima da média dos últimos anos, para equilibrar seu orçamento. E ainda falando de notícias internacionais, as vendas globais da Tesla aumentaram 83% no segundo trimestre e superaram as projeções. Ajudada por fortes cortes de preços e grandes descontos, enquanto a fabricante de carros elétricos busca crescimento em um mercado cada vez mais competitivo, A montadora liderada pelo bilionário Elon Musk entregou quase 500 mil veículos a clientes em todo o mundo no período de abril a junho, um trimestre recorde de vendas. Os resultados vieram acima da projeção de Wall Street, de 445 mil a 447 mil unidades, dando a Musk nova munição em seu argumento de que a demanda continua forte, enquanto ele aposta que buscar o crescimento à custa da lucratividade trará benefícios de longo prazo para a fabricante de carros elétricos. A Tesla tem como meta um crescimento anual de entrega de 50% em média, embora tenha definido uma meta mais modesta para este ano. A montadora vem aumentando a produção da fábrica ao mesmo tempo em que a demanda subjacente por seus veículos mostra alguns sinais de abrandamento após anos de aumentos vertiginosos nas vendas. Maior vendedora mundial de veículos elétricos, a Tesla recuperou o fôlego este ano, um 2022 punitivo, em que as ações tiveram seu pior desempenho anual e a empresa ficou aquém de sua meta de entregas. E olha só que notícia bacana. Um robô comandou a Orquestra Nacional em Seul, na Coreia do Sul. A apresentação inédita no país mostra que robôs e humanos podem se completar, em vez de um substituir o outro. Vamos conferir? O robô andronóide Ever6, de dois braços, projetado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, fez sua estreia no Teatro Nacional da Coreia, liderando os músicos da Orquestra Nacional do país. O robô com rosto humanoide primeiro se curvou para o público e começou a agitar os braços para controlar o ritmo do show ao vivo. Segundo o Shosuyo, que liderou a apresentação ao lado do robô humanoide, os movimentos de um maestro são muito detalhados. Mas o robô foi capaz de apresentar movimentos tão detalhados muito melhor do que ele imaginava. E o único ponto fraco do Ever6 é que ele não pode ouvir. O robô humanoide guiou três das cinco peças apresentadas, incluindo uma conduzida em conjunto com o Shosuyo. Segundo os especialistas, é possível que o Ever6 seja capaz de reger sozinho, se equipado com inteligência artificial, para entender e analisar a música. De acordo ainda com o Shosuyo, esse foi um recital que mostrou que robôs e humanos podem coexistir e se complementar em vez de um substituir o outro. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho